O jogo sério divulga, nesta matéria, novas imagens sobre o episódio da mulher que riscava veículos na rua Doutor Antônio dos Santos Coragem, na área central de Guaxupé, na noite deste sábado, 24 de janeiro. Enviadas ao jornal por leitor revoltado com um ato de vandalismo, o caso em questão já chegou à polícia civil, que tenta descobrir a identidade da autora, a fim de responsabilizá-la de acordo com a lei. Conforme o JS divulgou com exclusividade, nesta segunda-feira, 26, as imagens captadas por câmeras de segurança daquelas imediações revelaram, em tempo real, a aproximação da pessoa, então puxando um animal de estimação e, de repente, ela saca na mão esquerda algo pontiagudo, com o que começa a riscar as laterais dos veículos estacionados. O episódio, que já alcançou 1.852 visualizações na conta do jogo sério no YouTube, além de 6.516 pessoas na fanpage do Facebook do jornal, demonstra a indignação não só dos proprietários dos veículos riscados, mas também de milhares de leitores, que se surpreenderam com o fato. Carlos Alberto, para o Jornal Jogo Sério, de Guaxupé.